Fala rapaziada, eu sou o Sérgio Malibu, oitavo grau na faixa preta de jiu-jitsu. Eu venho aqui agora para trazer para vocês um treinamento que pode ajudar vocês professores nas aulas de vocês a agregar mais alunos. As posições muito importantes são a parte da defesa pessoal. Vou mostrar esse treinamento com o Marcio André, um amigo que hoje está em registro no Vale do Ribeiro, interior de São Paulo. O cara tem certificado dos Valente Brothers, entendeu? Então a gente teve um tempo em Matinhos, que ele estava em Matinhos na época. Fizemos algumas posições e eu resolvi passar essas posições para vocês para ajudar vocês, alguns conhecimentos que talvez vocês não tenham e podem ajudar nas aulas e agregar mais alunos e melhorar vocês como professores. Vou entrar com alguns vídeos, são vídeos caseiros. Espero que vocês gostem. Ouça-se. Jiu-jitsu. Sinta-se mormai. Jiu-jitsu. Tchau. 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 Tchau.